Olá, pessoal! Começando o ano aqui com o meu amigo maravilhoso. E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho dessa amiga. Vamos, você está focado no rosto? Ah, então tá bom. Você vem, né? Pra cena. Vou. Estamos botando aqui uma base. Qual é o trabalho de hoje? Hoje eu tenho sete entrevistas lá na Móveis Conquista. Todas, assim, com temas bem sérios. Eu vou falar sobre a violência da mulher com o doutor Gabriel Bonfim, que está aí bombando, né? Defendendo várias mulheres influentes, né? E que a gente fica, assim, pasmado de ver como a violência doméstica não atinge só a periferia, né? Atinge também pessoas curtas, ricas. Difícil, né? O falso desse tema. O machismo não é um mal de classe, né? Não é um mal de classe, exatamente. Vou conversar também com o Nalvinha, que é secretário de Políticas Públicas para Mulheres aqui de Lauro. Vou conversar com o Leleco Júnior, que foi diretor da Atarde FM, que vai estar com a gente hoje. Vou conversar com a Lu Martins, que é designer de interiores. Vai estar dando dicas pra gente maravilhosas aí. Tipo, a cor ideal pra uma sala, pro quarto de bebê. Essas coisas que, às vezes, a gente desconsidera, sabe? Que fazem uma importância muito grande, fazem uma diferença muito grande no modo como a gente se sente dentro de casa e tal. E vou falar também... Fala, pergunta. Como tal comportamento da moda também, né? Da moda pra casa. Isso, é moda pra casa. Tá até muito legal, porque hoje em dia, homem e mulher estão curtindo isso, né? Não é mais uma coisa também da mulher, entendeu? Todo mundo está curtindo muito viver o ambiente do lar. Esses dias eu fui comprar. Da casa. Esses dias eu estava vendo umas coisas pra casa, assim. Aí eu estava procurando. Eu não lembro agora o que foi. A menina me respondeu assim, mas a gente está fora de moda. Meu Deus, até casa tem moda. Ela não é porque já saiu de moda essa coisa, né? Ixi, tchau, bafa. É, tem que estar no modo. E a gente grava lá na Móveis Conquista, que é super atual, né? Tem móveis incríveis e tal. Tem que dar um beijo lá pra elezinho. E eu vou estar falando também um assunto que ninguém quer falar, mas que pega no bolso de todo mundo. Eu vou falar sobre o imposto de renda. Acredita, amigo? Vou entrevistar Edvaldo França, que é o contador aí das grandes empresas aqui de Lauro e tal. Ele vai estar dando dicas sobre o imposto de renda, principalmente pessoa física, né? Porque o pessoal fica deixando pra última hora, aquela coisa toda. Então ele já começa o ano falando de assunto sério. Deixa eu ver se falta alguém. Mas é isso. Ah, vou estar também com o pastor Edmilson Santana, que tem 50 anos de ministério. 50 anos como pastor. Deve ter história pra contar que não acaba mais. Ele tem quantos anos? Ele tem... Parece que ele começou com 12 anos de idade, entendeu? Então você tem uma coisa louca. 50 anos de ministério. E é isso. A gente vai estar lá falando de coisa bacana. Eu vou estar com a Elo, da Elo Modais, que vai estar mostrando pra gente as tendências de moda. E é isso. Agora a grande novidade que a gente tem pra contar é você, né? Que tá no Espaço R. Gente, a gente mudou do endereço. Não sei se vocês perceberam. A sala tá diferente. Estamos no Espaço 1, um endereço novo. Estamos aqui na Rua Praia de Pai do Sara, número 639, quadra 27, lote 12. 12. Grava aí. Ai, gente, tá muito legal aqui, gente. Eu tava falando com o Cícero que sofisticação a gente encontra em vários lugares. Mas identidade, igual tem aqui, só aqui mesmo, viu? O espaço é muito massa, muito bacana mesmo. Bem no centrão aqui, né? Tá perto do ID de Omas, que também é anunciante lá do TVC. Do lado, parei de meia com o ID. Parei de meia, amei, gente, amei. O ambiente tá tão gostoso. É, tá demais a conta. Aquele lavatório de frente ali pra natureza. Nossa, ficou ótimo. Nossa, humanizou, né? Coisas de Ricardo. Meu Deus do céu. Eu sempre falo, gente, que quando eu paro pra fazer o cabelo, maquiagem, unha, não é uma coisa assim de obrigação, é de prazer, sabe? Então eu vou estar não só num ambiente físico, que eu me sinta bem, mas principalmente numa atmosfera. E as pessoas aqui são incríveis. Eu amo demais. É, eu amo demais vim aqui. Nossa, quando eu abraço o Giovanni na entrada, e aí venho ver Cícero aqui na maquiagem. E o Giovanni, vamos dizer, ó, pense no escovista, minha gente. É demais da conta. Pense. Porque esse cabelo está preso, você tem que ter esse cabelo solto. Ele é top mesmo. Ele arrasa. Bom, pessoal, a gente queria mostrar um pouquinho pra vocês. Fiquem aí curtindo esse vídeo, que já já vocês vão ver o resultado. Que vocês sabem, né? Outra Patrícia Alane, né? Eu costumo dizer que eu nasci com esse negócio, mas acontece que não dá pra todo dia, sabe? É praticamente o quê? A gente se encontra aqui uma vez por mês pras gravações da Móveis Buquista. É. De vez em quando ele me socorre em alguns eventos, porque não dá pra sobreviver. Sim, Cícero, né? Ou uma maquiagem dessa daqui, mas não dá, né? Inclusive, aproveitar pra convidar vocês todos pra dia 22, quarta-feira, que eu vou estar lançando meu livro lá na Elô Mudais, Vivendo Al. O Cícero também tá convidado pra ir lá na loja da Elô. Vou te mandar o card no seu WhatsApp. Mande mesmo. E é isso. Muito massa, muito massa. Mas fale, amigo, me conte. Eu fiquei nove dias fora de vila. O que aconteceu aí, de novo? Minha filha, vocês veem que esse lixo de mês também foi uma loucura, né? Um bucubu, esse negócio de mudança. Imagina. Mas graças a Deus ele tá sobrevivendo a isso. Também colocando tudo no local. O salão já tá quase tudo organizadinho, não tá? Gente, tá todo. Tá todo organizado. Minha sala precisa arrumar ainda, colocar algumas prateleiras, umas coisas. Mas, assim, de maneira geral, já tá tudo muito lindo. Tá lindo, lindo. Porque falta detalhe, ninguém vai perceber. Não, tá certo. Tá certo de jeito nenhum. Isso é bom falar aqui sobre a make. O que é que a gente tá fazendo aqui? Eu já passei uma base nela, né? Em Patrícia, eu gosto de usar contorno escuro, contorno em pó. Não gosto de usar contorno cremoso. Porque quem tem sucos na pele, né? Alguma marquinha de ar, enfim. Ou poros abertos, costuma juntar... Sei lá, é louco. Costuma juntar e a gente usa o contorno em pó. A maquiagem dela, como ela vai gravar, sempre é uma coisa muito leve. Uma coisa pra deixar aquela pele bonita. É aquele Photoshop. Aquele filtro que a gente coloca real, que o pessoal coloca no Instagram e a gente coloca real. É mais ou menos isso. Só mesmo pra deixar ela mais adiante do que já é. Gente, ele é generoso demais. É generoso demais. É de uma generosidade incrível. Ele me torna uma mulher exuberante, entendeu? Coisa incrível. Você só passa a se sentir um pouco mais exuberante porque está maquiada, mas... Você tira de dentro, né? Beleza é uma coisa que vem de dentro, né? Mas é muito bacana, muito legal. Muito legal. Eu aprendi, eu sempre gostei de maquiagem, mas eu nunca levei assim tão a sério o profissionalismo, sabe? Eu fiz aqueles cursinhos de auto maquiagem e tal. Então aquela correria, eu fui repórter de rua. Então a gente mesmo passa o pó correndo, passa o batom e sai. E aí Yasmin, minha filha, que é a sua cliente, foi quem descobriu esse seu talento nato pra coisa, esse seu profissionalismo encantador. E aí ela não abre mão, né? Não abre mão, não abre mão, não abre mão. Aí eu falei, peraí, peraí que esse negócio é bom. Eu também quero, eu também tenho direito. E aí comecei essa viagem aqui de transformação. Mas você tem razão. A gente acaba entendendo que o estado de espírito tem muito a ver, né? Claro. Como a gente se vê por dentro, a gente acaba sendo por fora. Se a gente se sente bem, a gente vai estar bem, vai se apertar bem nos lugares, entendeu? Eu costumo dizer que o profissional de maquiagem é bom, o profissional de maquiagem, quando ele entende o que a cliente quer. Ele entender o que ela quer, o que ela gosta, pronto. Já tem como ele deixá-la linda, entendeu? E às vezes a gente não se preocupa com isso. No correcórdia do dia a dia, se preocupa apenas em executar o trabalho, mas e o gosto da cliente? O que vai deixar ela bonita? O que vai fazer ela se sentir bonita? Esse é o mais importante. Vou falar um pouquinho do seu trabalho com noivas. Eu sei que você tem uma agenda bem apertada aí, atendendo esse público. Me conta um pouco, como é que funciona? O atendimento de noiva é um atendimento específico. É uma maquiagem, eu costumo dizer que não é uma maquiagem diferente da maquiagem de uma maquiagem de uma pessoa comum, que não vai ser noiva. Mas aquele dia especial é porque a gente tem que demandar toda a atenção para ela, ali naquele momento. E tudo tem que estar muito perfeito. A noiva vai tirar foto do início ao fim. Tudo ali vai ficar registrado por resto da vida em um álbum. O que tiver alguma coisa errada, você vai ter aquela linha registrada por resto da sua vida. É um nível de responsabilidade alto, né? A responsabilidade aumenta, a atenção aumenta. Noiva chora, noiva tem casado em lugares muito inusitados, em praia, ambiente úmido, com muito sol, às vezes o calor é demais, enfim, são várias coisas que podem influenciar para que a maquiagem dê errado no casamento. Então, a gente precisa estudar muito, tanto o rosto da noiva, o gosto da noiva e o ambiente onde ela vai casar para dar tudo certo. Você aqui, a aula, né? Ah, mas precisa. Não tem jeito, não. Porque às vezes a gente pensa numa coisa e ela vai casar na praia. Aí a gente pensa uma coisa para fazer e ela vai casar em um ambiente fechado e que aquela maquiagem não vai se comportar do mesmo jeito se tivesse o ambiente aberto. Tudo tem que ser pensado com uma certa percebência. Fala de você, da sua carreira. Como é que você começou a maquiagem? Menina! Conta aí. Conta. Eu tinha... Eu tinha um... Eu comecei a trabalhar no salão e tinha dificuldade, muita dificuldade de contratar maquiador. Eu cuidava da parte de contratação. Ah, que massa! É a parte de administração de maneira geral. E aí eu tinha dificuldade de contratar maquiador e decidi tomar um curso de maquiagem, que loucura. Simplesmente, de repente, vai que aparece alguém. Eu já passo a maquiagem da pessoa, né? Porque os dias de final de semana eu estou mais calmo. De repente, o administrador foi embora, né? Eu fui totalmente absorvido pela profissão e hoje eu sou mais maquiador do que... Eu sou os dois ao mesmo tempo, mas eu acabo sendo em tempo integral, assim. Se contar o tempo, eu fico mais tempo maquiando do que administrando. A administração foi para o final de semana e para a folga e a maquiagem para os dias úteis. Que maravilha! Aí você fez vários cursos, né, Cíceri? Fiz. Eu fiz um curso técnico com a Nuno Nogueira. Foi com ele que eu aprendi a maquiar. Foi com ele que me ensinou a maquiagem. Eu era muito fã do trabalho dele. Aí fiz um curso com ele e me tornei maquiador, né? Nesse momento. E aí, pra um tempo, eu tomei vários outros cursos. O workshop, já fui pra fora do país, estou na curso. Fiz o workshop em Amando, com algumas estrelinhas. E aí eu faço maquiagem artística e maquiagem social, né? Eu trabalho com as duas coisas. E adoro maquiagem artística. Eu tomei um curso na Creola, na Alemanha, em Hamburgo, de iniciação na maquiagem artística. E fiz uma especialização também, duas especializações na Catarina de Rio. De maquiagem artística. Eu amo. Adoro. Nossa, tá melhor aí. Eu todo dia tava fazendo. Tá vendo que não é pouca coisa? E é nosso, hein? Precisamos saber, precisamos saber, né? Pra fazer. Então, vamos procurar a educação. Baiano, residindo aqui em Loro de Freitas. Coração de Vilas. E vem gente de tudo quanto é lugar aqui no Salão, pessoal. É, vem muita gente de Salvador vem aqui. Os turistas, quando chegam. Estão sempre aqui no Espaço R. É muito legal, tá? É muito bem frequentado. E o pessoal de Vilas ama, né? Vocês já estão há quanto tempo com o Salão aqui em Vilas? Eita, a gente tem um total de... Eu trabalho aqui no Salão há oito anos. Oito anos. Oito? Eita, meu Deus. Oito anos. Agora o Salão tem mais tempo, né? O Salão já tá aqui há 20 anos. Há 20 anos. Eu já cheguei aqui em Vilas e encontrei o... Era Ricardo's, né? Agora é o Espaço R, tá? Veja aí nas redes sociais. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas eu vou transformar esse videozinho num programinha. Esse negócio tá ficando bom demais. Vou dar trabalho lá pro editor. Alguma coisa ele vai fazer pra gente bombar aí também no canal 21 da RCA e no canal 21 da Uzi TV. As pessoas que estão de hoje na maquiagem, deixa eu falar pra vocês. Usei a base, coloquei pó translúcido na parte central do rosto, a parte branca que vocês estão vendo aqui, que tá cheia de pó no anjo dela. E fiz o contorno também com um produtinho em pó. Usei um pó compacto da Katarine Hill, o ebano, pra fazer essa parte do contorno, deixar o rosto mais harmonioso. E tô finalizando com esse pó, que é do tom dela, só mesmo pra tirar o excesso do pó translúcido que eu coloquei. Pra tirar essa quantidade de pó que tem no rosto só. Simples assim, gente. Simples assim. Básico, básico, básico. A minha pessoa se transforma. Imagina. Então, pro dia a dia, pra esse tipo de trabalho, a maquiagem pra trabalho, é a maquiagem que o menos é mais. A gente, quanto menos coisa a gente colocar, a maquiagem dura mais, é menos coisa no rosto pra poder dar errado. Aceita melhor, entendeu? O excesso, excesso de maquiagem às vezes não é bacana. Quase sempre não é bacana. Ou vamos usar a quantidade mínima que seja... Que aí fica uma beleza super natural, né? Você percebe que o outro tá arrumado, tá alinhado, a pele fica linda. Mas você vê naturalidade, né? Dá pra perceber que fica bem natural. E a gente vê a pessoa também, né? Porque tem gente que a gente não reconhece. Como é que eu vou fazer com a entrevistadora, uma pessoa que já tem um... As pessoas já conhecem, né? Vou transformar de maneira que não beija ela, não pode. Tem que deixar a pessoa ali, a identidade da pessoa, mas uma identidade um pouco mais. A gente esconde outra besteira no rosto, que quase não tem nada. Não, não é o elogio. Mas é muito massa mesmo, é bem divertido. Você sabe o que mais que fica toda a maquiagem, essa coisa da harmonização? Sabe, da gente colocar, fazer com que a maquiagem trabalhe para melhorar uma aparência, não para mudar uma aparência. Entendeu? E esse é o que eu mais gosto da maquiagem. Eu acho que a gente não precisa transformar a pessoa. Porque todo mundo tem a sua beleza. E todo mundo pode melhorar. Dentro do possível, né? Isso é muito legal, pessoal. Bom, gente, vamos lá, né? Olha aqui, olha, boa. Olha para baixo. Deixa eu me ver esse cílio. Está falando aí, qual é o mestre? Olha que, olha, bom. Bom, a gente está aí nessa vida, né? Fazendo televisão, já 20 anos. 20 anos. Não pode nem falar 20 anos, porque senão fica uma coisa bem complicada, né? 20 anos. 13 anos de programa próprio. Eu estou no ar com o meu programa desde 2006. Então, são 13 anos à frente de programa. Mas eu faço TV há muito tempo, gente. Eu entrei no estúdio pela primeira vez, com 18 anos. E a minha tarefa era limpar o estúdio. Eu tinha que arrumar o estúdio mesmo, organizar. Organizar os cabos, organizar microfone, tripé. Tirar a bagunça da gravação de um programa para o outro. Eu era assistente de produção. É isso mesmo. Pegar aspirador e aspirar e tal. Foi assim que eu cheguei em televisão. Mas já estudando jornalismo, já com a percepção. Quero ser apresentadora de TV. É o que eu amo fazer. E aí, estou aí, né? São mais de mil programas gravados. Mais de mil entrevistas. Mais de mil entrevistas. E eu participando de todas as... Bom, pessoal. Olha, acabou de colocar os cílios aqui. Tá? Eu entrei ao vivo. Saí do ao vivo. Porque a internet está variando. Estou aqui, tentando convencer meu amigo a trazer a Uzi Telecom para cá. Porque aí não tem queda de conexão. Eu te garanto. Olha, o Mecham. Isso, eu te garanto. Olha, o Mecham. Eu entro ao vivo com a Uzi lá da TV. Não cai. Então, assim, estou te garantindo. Porque vale a pena. Mas vamos lá. Cadê? Você falou dessa água termal aqui. Ah, sim. Conta pra gente. Qual é a diferença aqui? Ela é boa mesmo? Eu gosto... Água termal, eu compro... A primeira que eu vejo que tiver com o melhor preço. E eu estou gostando muito dessa. Eu uso essa porque tem preço bom e é muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Qualidade é tudo. Preço bom para a gente. Eu gosto da água termal. Eu gosto de começar hidratando a pele sempre com água termal. Porque é uma coisa mais fininha. Aí eu vou aumentando a textura do produto de acordo com o que... Primeiro a linha termal, depois o negócio mais fluido, um leite hidratante. Enfim. E a gente vai aumentando com aqueles cremes mais pesados depois. Se precisar, que não é o caldo de sua pele. Não é uma pele ressecada. Não, não é mais uma de autoestima. Não é, né? Sai daqui autoconfiante, né? Na verdade eu já cheguei autoconfiante. Eu tenho certeza que esse ano, gente, é nosso. Vamos nos esforçar, né? Fazer a nossa parte. Esse ano não há de desapontar a gente. 2020 está um ano que a gente está depositando muita fé, né? Nas coisas. Hum, que show. Eu gosto de fazer a maquiagem de Patrícia. Sempre que eu faço, eu gosto de usar tons leves. Adoro. Acho que fica... Eu acho que ela tem traços muito fortes. E normalmente a gente tende a... Deixar os traços das pessoas mais... Mais fortes na maquiagem, né? No caso de Patrícia, eu gosto de suavizar. A gente gosta de fazer esse equilíbrio. É perceptível isso. Seu trabalho faz a diferença. A maioria das pessoas tem um rosto que a gente vai lá, acrescenta os contornos, marca o nariz, enfim. Contigo não. Eu vou fazendo com... Deixando ela mais suave, eu acho que fica mais bonito. Cada pessoa é cada pessoa, né? E não é nem o que combina com... O rosto da pessoa, é o que combina com o estilo, com o jeito. A verdade é essa. Essa aí está tomando um pouco. Olá, eu fui te espadrões. Nossa, gente. Ai, é muito legal. Gostoso demais. Acho que todo mundo deve ver isso. Não importa se você vai gravar a entrevista, se você vai para uma audiência. Vem se maquiar, gente. Olha, é muito bom. Muito bom. É divertido, é gostoso, é leve, é terapêutico. É terapêutico. É estético. E realmente, e realmente, aumenta a autoestima, né? Eu acho que cuidar de si é uma coisa que é bom, faz bem. Eu gosto muito do cuidado. Independente de como é feito esse cuidado. É importante, na hora em que a gente tem que cuidar da gente, cuidar das coisas, a gente. Deus nos deu um corpo para a gente cuidar, né? E, às vezes, enfeitar também significa cuidar. Botar uma planta na casa, não é cuidar da casa também? É a mesma coisa. Eu sou muito agraciada pelos amigos, pelos parceiros. A Vilas me acolheu muito, né? Eu sou muito feliz de poder viver isso. De sair daqui e entrevistar sete pessoas, me contar histórias de sucesso. Falar de dificuldades também, porque hoje a gente vai tratar de temas difíceis, como a violência doméstica. Mas eu me sinto muito feliz. Eu acho que o universo, assim, me abençoou muito. Quando me deu essa profissão. E eu me sinto muito feliz mesmo. Mas eu vou lhe dizer, tudo na vida é uma troca, viu, Patrícia? Ninguém é agraciado à toa. Eu tenho isso a dizer. Tudo na vida é uma troca e a gente colhe aquilo que a gente planta. Isso é, para mim. Então, vamos plantar coisas boas, porque o universo tem sido tão justo ultimamente com as pessoas. Então, vamos fazer, tentar fazer parte. E agradecer. E agradecer. Porque o que eu vejo também de pessoas, assim, reclamando, entendeu? Não é um, ah, gratidão, ah, obrigado. Mas é ter realmente um sentimento de satisfação plena dentro de si, por aquilo que tem nas mãos, né? Agradecer. Dizer obrigado. Esse ano eu estou nessa vibe, sabe? De buscar o melhor, mas de agradecer por aquilo que já chegou. Entendeu? Sem reclamações. Não vai ser 21 dias sem reclamar, não, como é o título do livro. Serão 365 dias sem informação. Amém. Vamos agradecer, dizer muito obrigado. E buscar o que a gente quer, né? Agradecer e dizer obrigado não é conformismo, não é consolo. É você saber que você tem um motivo para agradecer. É, temos. E temos o tempo todo. E temos que exercitar isso, gente. O que é que adianta pedir isso quando eu chegar e você não agradecer? Gratidão é tudo na vida. E quando a gente é grato, significa que a gente está dando valor àquilo. Tem muita coisa que a gente tem na vida que a gente não agradece. E essa gratidão, ela é a capacidade de receber mais. Quanto mais você agradece, o universo parece que dialoga diretamente com você. Eu fico, assim, encantada. Então, eu fico, assim, linguagens de quem está a mensagem. Amém.